Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o DanHobby, se não quiser mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal Rapaz, faz tempo que eu não tinha visto uma letra tão grande, olha só essa letra, gente Bom, além de ser grande, gente, bom, a gente tem umas coisas muito interessantes aqui, tá? Então você aí que tá de férias, ou já tem um tempinho pra jogar, vale a pena, vale a pena assim, vamos ver aqui, olha só, eu nunca tinha visto uma letra, olha só isso Rapaz, eu fui além infinito, tá aparecendo, sabe o que parece aqui do Star Wars, aqueles textos do Star Wars Bom, vamos aqui mostrar o que tem interessante aqui, gente, ó Bom, primeira coisa que você vai fazer também, não deixe de fazer isso aqui, tá, gente? Não deixe de fazer isso aqui, você tem um mês aí, um mês não, tem 27 dias, tá? Então aproveita pra você pegar bastante arcane e outras coisas também é mais, beleza? Agora vamos aqui pro alertinha, olha o que temos aqui no alertinha, olha só Vamos contar aqui, gente, ó, a gente tem aqui uma skin de uma arma, tá? A gente tem um catalisador do Orokin, é o diagrama, tá, gente? É o diagrama, ó, catalisador do Orokin, certo? A gente tem aqui forma, tá vendo? Além desse diagrama aqui, ó, também, ó, também tem uma senha andana, opa, legal, tá vendo? E tem um diagrama aqui que também é uma forma, ó, outra forma aqui embaixo, duas forminhas Outro catalisador do Orokin, tá vendo? Mais uma aqui, da guandão? Da guandão, opa, legal, rapaz Eu tô achando com a guandão, é um set, tá vendo aqui, ó? Vai ficar tudo cheio dos negócios aqui, ó, gente, tá vendo? Você tem aqui da arma, da Corinthians, né, que eu gosto de jogar também Também tem essa senha andana aqui, legal, tem aqui, ó, uma parte da ombreira ali do cantinho Da guandão, aqui outra senha andana? Outra senha andana? Caraca! Outra forma também aqui, outro catalisador, pera, eu me perdi Catarizador, temos um, vamos ver aqui, mais dois Temos três catalisadores, formas, uma forma Temos aqui duas formas, temos aqui três formas Oh, só aqui, gente, são 70, são 60 platina De catalisador, tá? E Mais, ó, vamos aqui, ó, só mostrar pra vocês aqui, ó Pra ver que eu não tô mentindo, tá, hein? Vamos lá O catalisador Orokin Pra quem for comprar aqui, ó, vou ter que comprar alguns aqui, tô precisando comprar um catalisador Ó, catalisador Ó, aqui, ó, ele tem um três, certo? Sempre eu gosto de deixar pelos dez, ó, se eu comprar três, ó, que eles estão dando, ó, ó, lá 60, 60 platina Beleza? 60 platina, que eles não ganhando, rapaz, aproveita aí, ó Deixa eu comprar mais, comprar mais dois Vou deixar com 15 platina, tá? E, se você pegar aqui, ó, a forma, vamos ver forma aqui também pra você ver, ó Tudo bem que é tia grama, né, mas São três forminhas, tá? Olha aí, são 35 platina Legal, gente? Então Aproveita aqui, ó Você que tá aí em casa, de boa aí Não deixa fazer esse alerta, tá? E lembrando, só vou fazer um bônus pro pessoal que tá assistindo aqui também, ó O que a gente tem, gente, ó Tá? Aqui, tá? Você vai ter o quê? Aqui, faz bastante isso aqui, gente Porque você vai ter muito arcane, tá? Tá muito barato, tá? Ó, tô com 3.300 Vamos aproveitar aqui, ó, pra quem for rapidinho pra casa, ó Tem o 3.300, certo? Vou mostrar só como faz pra comprar com os pontos aqui, tá? Os itens que tem lá no próprio demos Vou aqui, ó, pra vocês verem, ó Vou aqui em demos, tá? Vai ser o nosso bônus aqui, tá? Vamos lá Porque, geralmente, eu tô fazendo até a rodada 36 com os amigos A gente consegue aí quase, mais ou menos, 2.000 pontos, tá? Pensando que com 800 você compra um Energize Dá pra comprar 2 Energize e dá só bom troco Beleza? Vamos lá Vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer Vou apertar ESC aqui, ó Então, fez aquelas missões, você vai apertar ESC Viagem rápida Vai aqui no PAI, certo? Lembrando, ó Operações de veneno, tá vendo? Operação veneno Ou ofisficiano, um nome assim, tá? Bom, lembrando Você compra os lagos aqui, você compra as armas Eu fiz no vídeo anterior sobre isso aqui, tá? Mas vamos agora, ó Eu comprei os mods, também, tá? Cada mod aqui, ó São 500, tá? Mas vamos falar sobre os Arcanes Vamos pegar esse Arcanes aqui, ó Esse aqui, ó Vale 200, tá? Digamos, vamos pegar um Arcanes Que é mais interessante comprar Vitória Arcanes de Vitória Vamos pegar esse aqui, ó Eu tenho 9, tá vendo? Guardia Vou clicar aqui Ó Vou clicar aqui, ó Vou comprar, tá vendo? Eu tenho 3.000, tá vendo? Vou comprar um, ó Comprei um, tá vendo? Já fui pra 10, tá vendo? 10 aqui, ó Vamos lá, comprar mais um outro aqui Esse aqui, qualquer aceleração Eu tenho bastante aceleração? Ó Não tenho, ó Olha essa aceleração aqui, tá vendo? Olha esse aqui, ó Velocidade Vou vim aqui, compro mais um, tá vendo? 300 pontos, comprei um Tá? Vamos lá pros mais caros Esse aqui, ó Esse daí, posso comprar? Posso comprar também, ó Custa 400 Ah, opa, desculpa Tá vendo? Custa 400 Faz de novo lá pra vocês verem, tá vendo? Aqui, ó Eu tenho 2.700, tô gastando, tá? Custa 400 células Comprei aqui Beleza? Vamos lá Vamos ver o mais carinho aqui Vamos pegar aqui o Energize, ó Se for comprar, ó Os 800, tá? Vou comprar um pra você ver, ó Beleza? Qual que temos aqui também? Temos um... Ah, graciosidade Era o Gracie, tá vendo? Vou comprar, ó 800 também Vou comprar aqui Tô comprando porque tem que gastar também aqui, ó Vamos ver um que eu tenho que comprar aqui, ó Esse arcane aqui, ó Esse aqui já é... Ah... Vou comprar dois aqui, ó Comprei Tá vendo? Então você pode comprar aqui, ó Comprei também Vou arredondar aqui Fundo suficiente Beleza? Então, lembrando Isso que tem aqui, ó Deixa eu tirar minha cara linda aqui Pra vocês Pensa um minutinho aqui, ó Lembrando Que a gente tem aqui, ó 27 dias e 21 horas, tá? Com isso você vai comprar tudo que precisa aqui, tá, gente? Beleza? Aproveita Que isso aqui tá de... Meu, tá... Tá de graça Vamos, gente Então deixa um abração aí Não esqueça de fazer aqueles... Aqueles... Bom, isso tem final do ano, né? Faz os alertinha Faz isso daqui Vai compensar muito Pra quem tá com conta nova aí Ou quem tá precisando dos arcanes aqui, gente É vale demais, tá? Sem falar que você tem aqui o Lavos E também tem o quê? Uma arma cedo Você consegue aqui também Beleza? E uma goziskin Valeu, pessoal Bom jogo E até amanhã Valeu Um abraço pra todo mundo E lembrando, gente Eu tô dando uma dica De uns jogos grátis aí Aproveita, gente Vale a pena, tá? E eu vou fazer em breve Com as lives Pra esses jogos também Falou? Não mais que os jogos É antigos Mas tem alguns jogos bons E acho que amanhã Pelo que falaram Vem um jogo muito bom, hein? Se prepara Valeu, pessoal Até amanhã E até vai Deixa o like